Fala, povo! Tudo bom? Eu vou mostrar pra vocês o meu vídeo do Blackout. Eu não acredito que eu finalmente consegui o Blackout. Eu não vim fazer unboxing dele até agora. Fiquei pensando que miséria é essa. Eu ainda não arranquei o lacro dele todo. Então dá pra ver o lacro aqui aberto. O meu é a terceira edição da Urban. O que, no final das contas, eu fiquei ligeiramente feliz. Porque eles estão lançando os discos mais bonitos agora. Porque a primeira edição foi aquela que era misturada cor com branco. Então, Baby Mortimer era rosa com branco. O César era rosto com branco. O Britney era amarelo com branco. O Indeusão era azul com branco, que é o que eu tenho. E alguém teve a brilhante ideia de fazer o Blackout preto com branco. Só que aí esqueceram que quando você derrete preto e branco, você mistura. Olha, dá cinza. Ficou um disco feio pra cacete. Que não tinha nada a ver com o Blackout, que é a pior parte. Mas eu não consegui, né? Esgotou rápido demais, eu fiquei sem. Depois saiu Clear. Mas eu não consegui comprar também. Quando eu consegui comprar, tava na terceira leva. E eu dei muita sorte. Porque, além de ser o disco mais bonito, é o disco que mais encaixa na cor do Blackout. Aqui tá escrito na etiqueta. Exclusivo da Urban Out of Heroes. Impressionado em... Vinil Clear limitado. Com splatter preto, amarelo e vermelho. Incluindo os ritos Gaming More, Peace on Me e Break the Ice. Inclui download digital. A capa do vinil, ela é um pouquinho diferente do CD. Essa borda aqui é maior. Inclusive, dá pra ver até a parte de cima. Da mão dela segurando o chapéu. Inclusive, além da foto, a borda continua. Enquanto, na capa do CD, a gente tem um corte. E, na verdade, a borda é proporcional aos outros quadrados. Tá tudo do mesmo tamanho. O vinil dá a ideia de que o externo é maior que os outros. Tá vendo que essa parte aqui é maior. Mas, nada de... Uau, que... Alteração. A lobada é diferente. É toda preta? Na verdade, não é toda preta. Ela continua... Ah, acho que vem da contracapa. Mesmo você é dos Estados Unidos e lá... A maioria das versões do Blackout em CD tendo 13 faixas, Os Estados Unidos só tem 12, que é a versão normal do álbum. Mas tá ótimo. Ele tem... Eu achei interessante que eles não aumentaram a quantidade de texto. Eles listaram direto de 1 a 12, igual com a contracapa do CD original. Então eles escreveram o pequeno. Side A. E... Tô muito perdido. Side B. Eu não sei se eu tô fazendo o vídeo de lado. Porque a minha mesa não tem que ter quantidade suficiente pra aparecer o vinil. Então pra ganhar espaço... Eu botei a câmera na lateral da mesa. Ao invés de botar a parte que eu uso. Eu tô perdido mesmo, confesso. Por dentro a gente tem só... Um envelope. Na frente dele a gente tem essa foto. O crédito das 12 faixas. E do lado de cá a gente tem mais duas fotos. Como esse papel é muito fino e acaba estragando. E esse papel também não é bom pro disco. Eu botei um saco plástico. Que protege melhor. Por dentro. Fiz igual que eu fiz com o Reputation da Taylor. Coloquei o saco dentro do... Um envelope de papel. E a gente tem essa coisa mais linda, maravilhosa, perfeita da vida. Que é a terceira edição do Blackout da Urban. E o disco é nas cores do selo. Ele é vermelho, predominante. Com preto. E amarelo. O interessante é que ele é prensado em vinil clear. Então dá pra ver, né? Minha mão aqui atrás. Ele fica colorido, mas ao mesmo tempo ele fica translúcido. O que eu acho que fica lindo pra cá sim. A estampa. A que tinha interessante é que eles usaram fundo cinza. Porque no CD não tem fundo dessa parte. Você vê a parte prateada do CD. Normalmente quando isso acontece em papel, acaba saindo branco. Porque você não imprime. Então se você não imprime, fica branco pra cor do papel. Mas achei legal que eles chegaram a pintar realmente de cinza. A gente tem os logos da Jive e da Legacy. A Jive é a gravadora original, Legacy. Pra quem não sabe da Legacy, é uma gravadora pertencente à Sony Miser que cuida do catálogo. Por isso que a Urban conseguiu na verdade um contrato com a Legacy. Por isso que tantos álbuns antigos da Sony Miser ficam saindo em vinil. Porque tá tudo saindo pela Legacy. Blackout Side A. Aqui a rotação, 33, 1 terço. 2017, 2019. 2019 foi quando saiu a primeira edição em vinil. O meu de 2020. E o legal é que por ser clear, você enxerga por dentro do disco, né? As bolinhas de acetato que ficaram... É acetato? É plástico, né? Você enxerga as que ficaram no meio, né? É a predominância... É tudo feito com um monte de bolinha de plástico, né? Derrete tudo, mistura tudo e vira um bolinho quente de plástico. É a predominância de bolinha transparente, que é pro disco ficar clear. Mas tem um pouquinho do vermelho e um pouquinho de preto e amarelo. Mas o legal do ser clear é que você enxerga o que tá do outro lado. Que nem aqui, por exemplo. Você vê... Esse amarelo aqui... Ele tá forte só aqui na ponta, porque na verdade ele tá mais predominante do lado de lá. Inclusive esse risco aqui, que parece até que o disco tá todo arranhado, mas não é, graças a Deus. Fui muito bem dele. É só esse risco amarelo aqui que dá pra ver do outro lado. Fica muito lindo. Inclusive eu quero mostrar duas imagens pra vocês. Essa é dele parado na vitrola. Porque o tapete da vitrola é preto, né? Então dá um pouco de destaque pro disco. E essa foto... É uma técnica que eu vi. De tirar foto de vinil onde você liga ele na rotação maior. E você ilumina ele de cima. Aí a foto fica dessa forma e eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Bom, eu tenho os singles do Blackout. Mas eu tenho eles na versão do Boxer. Eu não tenho o single original pra estampar aqui do original. Eu tenho eles em envelope de papelão. E na verdade eles pertencem ao singles collection. A contra capa é até a contra capa original. Isso que eu achei interessante, né? A forma de... Como dá pra fazer duas capas tão diferentes na mesma foto. Ficou muito bacana. Ficou mal barato. Bring me more. Eu venho com o gimme more e o mix do Poképhone. Mas a estampa do disco é... Padrão do singles collection. Ficou perdido. Pissou me. Vem com o Pissou me e o... O Chai and Advance Boy. Posse So Low. Sei lá. Fala assim. Vem com o remix, né? Me interessa o tanto quanto me interessa pela produção sessão. E... Break the Ice. Porque ele conta o Raider como singles de Circus. E vem com o Everybody. A última coisa que eu tenho pra mostrar do Blackout. Bom, a última não, né? A gente tem o CD. Será que tá mostrando a gente mostra tudo? O meu CD nacional só tem as mesmas duas partes do Venue. E como eu disse, né? Nos álbios importantes. Coisa mais linda do mundo. Inclusive no vinil gigantesco. Exato se reproduz sobre o The Spears. Então é a informação que interessa. Como eu mencionei, a parte cinza não é cinza nem branca. Ela é... E fica brilhosa essa palma porque é a parte prateada do CD. E no vinil a gente tem... Nada dessas fotos do Gimme More. Outroamente perdidas. Essa foto. Essa. Não tem de Piece of Me. Eu já esqueci qual é a outra. Ah, não. A página é igual. Eu achei que era montado separado, mas não. É essa página aqui. Ou seja, duas fotos. E essa dela aqui no confessionário. Que é só essa parte. Ou seja, deu bastante... Bastante. Bastante coisa. Agora sim, a última coisa que eu quero mostrar do Blackout é o Blackout que eu mesmo fiz. Eu não tava muito a fim de mudar a capa, mas como foi o João que se pediu, ele pediu pra ele, né? E eu fiz pra ele. E pra mim, aí eu mudei pra ver o que ele pediu. Mas eu confesso que eu gostei bastante. Ficou bem interessante. Ficou até um pouco mais coerente. A mesma passagem. Ele tem as mesmas duas faixas. Ele vai até o Westfield Abyssed. E aí ele continua com... Out of this world. Everybody get back. A 911 is dramatic. É claro que eu ia botar... Com o mesmo destaque. O exact paper do Sebring Spears. Coloquei ele como lançamento da Legacy. Aqui já fiz mais parecido com o vinil que é cinza. Acabais de fazer... Vermelho completivizador com o preto. Fecha agora no posto de sangue. E eu sempre faço no modelo europeu, né? Porque a história mais grossa, e a história mais fina. Usei a mesma foto, né? Dela no confessionário. Só que eu quis botar letra nas músicas. Deu na telha, vou botar letra. Ele tem caixa de 16 páginas. E na metade eu já tô indo nas faixas novas já. Eu já cheguei na faixa 12 do álbum aqui. Na metade do encarte. Porque além de tudo ele tem bastante foto. Ele é bem rechado de foto. Inclusive foto que não tava no CD. E eu confesso que eu não tava muito afim de ficar perdendo meu tempo com crédito. Então eu peguei o crédito do álbum inteiro de uma vez. Eu só botei como álbum porcionel. O álbum inteiro tá querendo estar daqui. Inclusive acho que até eu. Eu botei meu nome aqui em algum lugar. Já nem li mais onde. Direito de publicação em caminho pra outro lugar. Porque eu confesso que eu fiz um... Eu me dediquei tanta parte visual que eu fiquei sem paciência pra ficar digitando crédito. E não tinha crédito em todas as faixas. Então vai... Mas ficou lindão. Eu sou apaixonado por esse encarte. Agora é isso daí. Britney Spears. Melhor era a pop já feita na história. Blackout. Vinyl. Incidente. Incidente que eu mesmo fiz. E os singles. Vem e... Tchau.